Feliz, né? Pelo momento, feliz por estar jogando, feliz pelas coisas que Deus está fazendo em nossas vidas e vamos só melhorar, se Deus quiser. Cara, uma das coisas, embora o time matematicamente tenha melhorado muito com três vitórias seguidas, né? Mas uma coisa que tem chamado muito a atenção, até por parte da torcida, é essa queda de rendimento do Botafogo no segundo tempo, né? Foi assim fora de casa na rodada anterior, não nessa, né? Contra o Vila e agora contra o Duque a gente percebeu também que o time caiu um pouquinho de produção. O que acontece? Não, não sei te dizer. Pra mim o time continua na mesma pegada, só que às vezes a gente, por ter feito o resultado no primeiro tempo, achar que o jogo estava ganho. Mas no futebol não tem isso, mas a gente vai durante a semana buscar melhorar, o Veiga vai conversar com a gente e vamos melhorar isso aí. O Botafogo precisa de dois empates para conseguir a classificação. Vai o empate lá, claro que acaba sendo um bom resultado. Por conta disso, qual vai ser a postura? O time vai ter uma postura ofensiva para tentar a vitória ou vai ter um pouquinho mais de cautela para não se arriscar tanto na casa do adversário e trazer esse pontinho que será importantíssimo para o time? A gente vai buscar a vitória, né? Como em qualquer outro jogo. A gente sempre busca a vitória, vamos para vencer. Mas se não vencermos, vamos ficar tranquilos, manter os pés no chão, que temos um jogo em casa e vamos decidir em casa, né? Bom, desde a saída do Luiz Gustavo, você assumiu aí a condição de titular no time do Botafogo. Faz uma avaliação das partidas que você teve oportunidade de começar jogando. Dê uma nota para você mesmo aí. Ah, eu busco melhorar sempre, mas eu acho que eu estou indo bem. Os meninos estão falando que eu estou bem, mas eu procuro evoluir sempre. Mas isso aí é o Veiga que vai falar comigo o que eu tenho errado, o que eu tenho acertado. O Botafogo, como eu disse, se conseguir dois empates, vai se classificar. Eu fiz até essa pergunta para o Francis. O time pode até terminar em primeiro lugar do grupo. Esse também passa a ser um objetivo ou a classificação é prioridade total? Vocês pensam em terminar na primeira colocação também, Caio? Com certeza, né? A gente sempre busca estar em primeiro lugar, mas o mais importante é a classificação, né? O Caio, você foi para a sua segunda partida seguida como titular do Botafogo, o segundo jogo do profissional do Botafogo, mas foi a sua estreia aqui no Santa Cruz, no estádio, né? Onde, imagino que você, talvez, tem alguém na sua família que veio te acompanhar, alguém mais próximo. Como teve isso mesmo? Como é que foi para você fazer o seu primeiro jogo, um jogo tão importante aqui no estádio de Santa Cruz? Feliz por ter estreado no profissional, né? Feliz por ter estreado em casa. Porque é bom demais, né? Você está diante da sua torcida, diante dos torcedores do Botafogo. Infelizmente, nenhum membro da minha família veio por eu morar longe, mas teve muitos amigos que vieram aqui e, graças a Deus, ocorreu tudo bem, né? Saímos com a vitória. Você já se sente totalmente adaptado ao esquema, atuando, por exemplo, ao lado do Mirita, um jogador mais experiente. Tem o César Gaúcho, que é o capitão do time também, que, imagino, ajuda nas orientações. Como é que você tem visto a sua adaptação ao time? Ah, eu estou me adaptando aos poucos, né? Porque, por ser mais novo e tal, há alguns erros de posicionamento. Mas o Mirita, o César, o próprio Neneca, às vezes, vem me orientando no posicionamento. E eu estou me adaptando aos poucos. Para fechar, até pouco tempo o Botafogo tinha aquela situação um pouco complicada na classificação. Aí nós tivemos essas três vitórias consecutivas e agora até a possibilidade de buscar um primeiro lugar. Você imaginava, assim, em tão pouco tempo, uma virada tão grande assim para você. O primeiro lugar é um sonho ou uma realidade? Ah, ainda é um sonho, né? Porque tem dois jogos, mas a gente está procurando fazer com que isso seja realidade. E vamos, com certeza, chegar em primeiro. E vamos, com certeza, chegar em primeiro lugar.